Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui com a roleta da morte galera Mano, é daquele jeito, é dupla sorte É no bagulho de apertar o botão e também é no look block galera Apertar o botão E como participante até estucão Ó, o cara do MLG, se liga nesse MLG Tá vendo aí, ok? Então vai, vai, vai Nossa, nossa Eu galera, como já sou menos hardcore, eu vou pelo túnelzinho aqui Olha lá, olha lá Olha lá, sagaz e virais E galera, se vocês gostam e se vocês querem apoiar a roleta da morte Galera, e faz o seguinte, mano, deixa aquele gostei aqui embaixo Mano, vou tentar fazer com que esse vídeo chegue a 5 mil likes galutos, família Crap Acho fácil, mano Mano, acho fácil de dê presente pro Spock de 1 milhão Aaaaaaah, não Estucão, já lá um de começo, pode pegar aí os seus... Aperta uma vez o botão e coloque aqui Só deixa eu mostrar pra galera aqui o que que tem dentro aqui do dispenser, galera Ó, nós temos uma poção, nós temos uma armadura e o resto é look block, temos 3 look blocks de azar Então, Estucão, pega o look block e já... Ah, eu tenho que apertar o botãozinho? Aperta o botão Ai, que bacana Vai Ih, look block de sorte, velho, negão Ó, pode ser azar, pode ser azar, hein Opa! Vocês viram, galera? Coloca ali, ó, ele já quica, ele já vem, mano É, mano, já... Ai, não! Não, 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 não Não pode ser o vídeo mais rápido do canal, velho Pode explodir, pode explodir Ah, melhor de 3 se tu morrer agora, vai, vai, Chifão Vai, quero ver, quero ver, hein Ai, ui, o stick Ué? Vai Ah, para, mano Tem 20% de sorte Ih, 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 minha que peito Ó, ó Caraca Caraca Onde que veio o chestplate, mano? Veio no... Veio no... Na saia, mano, eu tô usando ele como saia, que engraçado Sério? Veio como calça? É, veio como calça Ah, eu coloquei certo agora Ah, agora ele desbugou Ah, agora ele desbugou Vai, vai Ah, de sorte Mano, de sorte eu já... Ah, de sorte Eu já corro aqui e faço assim, ó Caraca, mano Ó, ó Opa Eu queria ter pego, mas... Não vem, não Do que o flash Uh, tô com sorte, hein, meu negão Vai, vai Vai lá, vai, vai O que que veio? Vai resistem Já usou? Já, ele veio na hora, mano Ele veio... Mano, que merda, mano Oh, não Que azar? É, mano Ai Galera, seja o que Deus quiser Vai Ô, 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 ô Que veio? Que veio? Peguei, peguei Ah, pegou tudo Maldito Ó, vou pegar Ai, não 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 Vai estourar, vai estourar Ai, ai, ai Que veio? Ai Veio a carninha de zumbi Carninha de zumbi É o maior assustado, velho Aqui, ó O lucky block normal Deixa eu ver o que tem ali dentro Ih, só tem os lucky blocks normais E um de sorte Aqui, ó Ai, meu Deus Oh Sai daqui, porcos Porcos Vai, chute chão Eu quero ver o que que O que que esse chefão aqui tem, mano Quero ver Ó Não tem nada de bom Nada de bom Ó, tô pescando porco Vai Spock, tu tá ligado que eu sou o cara mais surtudo desse mundo, né? Eu tô ligado Aí, ó Então já vai Eu apertei de uma vez, vai Ó, ó Pou Nossa, mano Ó Deixa eu ver Ah, então só faz assim Agora tu só tem isso Se tu quer, ó, ó Metade pra você Metade pra mim Já que só tem esse Vai, vai Fica lá numa ponta Fica lá numa ponta Aqui, ó Eu coloco Você Tá, vai Ó Eu coloco você Ô, maçã, maçã Deixa eu comer Não, pera, pera Deixa eu comer Essa maçã é gostosa Vai, deixa eu comer Deixa eu quebrar isso aqui, mano Ó, ó Aqui, ó Ó Ih, é por... Ó, tá invisível Tá, ó Vou colocar Agora vai, vai Opa, vai O medo Ó o medo Ó o novo Ó o novo Ah, as galinhas, não Tem quebrar Peguei a espada, peguei a espada, meu legal Agora fica aqui Vai Tá Sai daqui, galinha Dei licença pro tio Stuxx Porque o tio Stuxx veio aqui pra ganhar Opa Ai, ai, ai Fica com o Stuxx Ai, ai, ai Ó, ó Aqui, ó Ó aqui, ó PVP PVP PVP, mano Cadê? Tá invisível, né? Ó, ó, ó Vou de picareta Vou de picareta Aqui, ó Ah, morreu Morreu Ah, desvergou Eu falei Não peita Não peita Ó lá Ah, eu não sabia que não podia peitar O negão de tirar o chapéu Mano Mano, pó peita Mano, pó peita Ó, 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 ó Mano, comei Combei Ah, depois que eu matei o cara tudo, mano Não Mano Mano Stuxx, não foi sua sorte, meu querido Não foi sua sorte Então, vamos fazer o seguinte Você vai escolher o próximo participante da roleta da morte aqui com dois pistões Vai, fala o nome de youtuber Ah, quem já foi? Quem já foi? Já foi Pedro, já foi Jabuti, já foi Toddinho, já foi Authentic, já foi o Cauê Eu vou tentar alguém muito diferente Pode Forever Plays O Forever? Tá bom, eu vou entrar em contato com o Forever Então Se ele não puder, se ele não puder, vamos colocar o outro Vai, vai É, se ele não puder Se ele não puder, vai... A Luana já participou? Não, ainda não Tá, então vai a Luana Se o Forever Plays não puder, vai a Luana Então demorou Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de apoiar o vídeo com o seu gostei Então é isso O canal do Stuxx está na descrição junto com o canal de todos os galunos Um forte abraço Falou!